A cidade é super agradável E com certeza não terá 50 arqueiros atirando em mim com flecha do tamanho do meu corpo Ah é, tem vocês também né Só vai lagarto, quando eu estou sem mana velho Faz meu trabalho aí Ah é, tem vocês também Ah é, tem vocês também E acho que vai servir muito bem, aqui eu vou ter que brigar com o dragão Ah é, é o próprio Ah é, tem vocês também 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 O que é isso? 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 Vamos focar de novo, ver se dessa vez ele reage Ae garotinha, ta apanhando pra caralho, mas ta reagindo Agora ele ativou a forma final dele também É Dumb Dark, vei só Desculpa esse não ta dando pra enxergar nada Porque esse bicho realmente tapa a tela inteira Eita porra Morra Morra Caralho, velho Meu amigo O cara deu muita sorte ali na hora que eu ia dar o ultimo hit do ataque e ele saia do chão O cara é muito sortudo Vamos matar lá o Avatar e não sei o que Vessel É muito dark, muito dark Purificar, é comigo mesmo Ai Ai Tá bom Agora vem a Liliane No lugar dele Você está livre Liliane Mais ou menos Ih, ela matou meu carinha Tchau 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 Mas não, ali é É, Liane O boss fight é bem legal O boss fight é bem legal Testemunhem Servos de... não sei como é que é o nome do cara que vocês servem, mas bem Testemunhem A campeã de vocês derrotada perante meu cajado Tchau 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 Tchau